O uso da cadeirinha infantil nos veículos já reduziu em 40% as mortes de crianças em acidentes de trânsito no último ano. A ideia é incentivar cada vez mais o uso do equipamento. Na hora de ir para a escola é aquela correria. A professora Yasmini tem meia hora para almoçar e levar as gêmeas Júlia e Ana Luísa de 4 anos. Colocar as duas no carro dá trabalho. O trabalho dá, né? Isso aí é normal. Mas é um bem muito necessário. Mas esse esforço pode salvar a vida das crianças em caso de acidente. E essa simulação foi feita a apenas 17 km por hora. O que acontece é que acima de 70, 80 ou 100 km por hora, mesmo que a cadeirinha proteja, e ela protege, diminui as lesões, o choque é muito violento e as crianças e as pessoas também que estão no veículo, elas passam a ter lesões importantes. O uso da cadeirinha reduz o risco de morte em até 71% e o de hospitalização em 69%, segundo dados do Ministério das Cidades. Além de investir em campanhas e aumentar a fiscalização, o governo estuda adotar outras políticas públicas para incentivar essa prática. A gente tem tentado buscar algumas alternativas no sentido de buscar políticas públicas para poder baratear o custo da cadeirinha e fazer com que fique acessível a todos. O Brasil tem uma legislação considerada avançada no que diz respeito ao uso das cadeirinhas, segundo uma pesquisa feita em 18 países da América Latina e do Caribe. O estudo foi apresentado hoje em um seminário internacional sobre o tema em Brasília. Segundo o levantamento, morrem por ano quase 6.500 crianças vítimas de acidentes de trânsito, a maioria delas no Brasil e no México. Por isso, a pesquisa concluiu que esses países devem ter ações de máxima prioridade para reduzir esses índices. A gente vai buscar dar uma intensificada nessas abordagens específicas das cadeirinhas, que a gente normalmente fiscaliza a cadeirinha na hora que a gente aborda o veículo por outros motivos, numa blitz de bafômetro, numa blitz de documentação. E aí a gente vai procurar também manter na nossa rotina algumas fiscalizações específicas do uso da cadeirinha, não só para notificar caso esteja irregular, mas também orientar os pais da melhor forma no uso daquele equipamento.